Fala, galera! Beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá iniciando mais um episódio aqui no Colonos, temporada Farming Simulator 22. Meu, Renzão tá aí comigo. Fala, Renzão! Beleza, cara? Oba, morena! Tudo certo? Cara, mais do que certo, velho. Cê é louco, velho. Bom, pesada, seguinte, ó. Este episódio estamos gravando depois de uma live que a gente fez no sábado, né, Ren? Foi sábado? Isso, no sábado. É, foi ontem, cara. Ontem foi sábado, velho. A gente tá gravando aqui depois, então a piazada aí que já tá um pouco mais ligada já... Já viu que a gente se atualizou aqui um pouquinho, tá? Hoje é dia da nossa primeira grande safra aqui nas nossas áreas, cara. Tanto no campo 6, né, que é o campo novo, tanto no nosso campo 7, cara. O 7 tá meio ferrado lá, tá, piazada? Vou contar pra vocês o negócio aí que o 7 tá feio na fita, mano. Me lasquei, Renzão. Plantei sorgo ali, o preço tá o crime, tá? Pois é, velho. Acontece, nem todo dia dá pra gente ganhar, né? Ah, aí a colhedeira bugou, mano. Putz. Vou descarregar aqui, a colhedeira bugou, pesada. Calma lá, velho. Deixa eu já trazer o caminhão pra cá, que eu nem trouxe ainda. A gente tá... Pô, iniciando a abrir uma safra agora, cara. Configurei o curseplay da colhedeira, ó. Ela tá no curseplayzão aqui. Dá pra ver as listrinhas aí por cima, deixei habilitado. E é isso, cara. 35 pés, colhendo os dois campos. Tá um pouquinho demorado, mas tá dando, tá? Por enquanto ainda tá dando, velho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns investimentos aqui, vocês vão ver. Na verdade eu já fiz, né, Renzão? Tá lá na loja, né, cara? É, esqueci. É, esqueci. É, mano. Tem um negócio lá na loja. Um murilão compra os ados aqui e tá aqui, velho. Trato feito, farm em 22, velho. Trato feito da FS 22, cara. Vou lá mostrar pra vocês. É que vocês vão conhecer, tá? E essa safra de soja aqui, espero eu que a soja, né, e talvez o sorgo. O sorgo tá feio na fita, mano. Mas nos ajude a ganhar dinheiro o suficiente pra gente comprar um trator e puxar esse meu novo investimento, tá, cara? A gente precisa muito de um trator, velho. O que você me recomenda, Renzão? Tava pensando em alguma coisa de 270 cavalos, assim, mais ou menos, cara. 270, 300, velho. O que você acha? A gente tem que dar uma olhada. Porque, assim, por cabeça eu não sei qual que tem, certo? Eu também não, cara, mas eu acho que algo... Como assim, com mais de 250 é um bom partido, tá ligado? Deixa eu pegar o... Ih, caramba. Só tá descarregando porque é a NFS, tá pesado. Não, colherdeira! Não, cara! Não faz isso, velho. Meu Deus, ela descarregou 82 vezes e vai voltar a colher. Putz. Beleza, eu vou acabar a suca lá, velho. Na verdade, ela vai colher um pouquinho e vai voltar aqui, tá, gente, cara? Meu cacetado, que cagada, velho. Pô, você deveria ter descarregado uns mil e tantos, cara, que aí dava tempo de eu chegar pra... Pra acompanhar com a bazuca, velho. Ai, cara, que sacanagem, velho. Enfim, pesada. Vou lembrar os senhores aqui, cara, porque a gente tem que lembrar, velho. E aí, ó, por favor, deixem seu like aí no vídeo, cara, vocês nos ajudam pra caramba deixando um like no vídeo. Se inscreve aí no canal também, você que não tá inscrito, tá, velho? Compartilha o canal com seus amigos aí, a galera que curte o farmingzão aí, mano. Chama a rapaziada aí, compartilha aí, faz a boa com a gente. E, ó, se você quer receber notificações dos vídeos e também de quando a gente estiver fazendo live ou alguma coisa assim, cara, você, incrivelmente, não basta somente se inscrever, cara, você tem que se inscrever e apertar aquele sininho de notificações se ficar aí do lado do botão de se inscrever. Então, pô, aperta lá, não vai doer nada, cara, e quando a gente abrir uma live ou alguma coisa, você será notificado aí, ou que a gente postou vídeo, você vai receber uma notificação aí, tá bom? Isso ajuda a gente pra caramba aqui também. E pra galera aí que é membro massa isada, 55x, mano, cabuloso, tem a tabela de valores que a gente usa pra calcular preço de trator, preço de bazuca, colhedeira, caminhão e afins aí, a nossa forma que a gente joga aqui no colonos, tá disponível lá pra você, tá? E pra galera aí que é CBT sem freio ou acima, tem os mods lá na comunidade e também a tabela aí com os bricks, tá? Só vocês acessarem a parte da comunidade aí, a galera que é membro, e Madfish, tá? É nóis, cara. Tamo junto, velho. Só um agrado aí pra vocês que nos ajudam bastante aqui, tá, mano? Beijão. Ai, caramba. Não perdem tempo. Opa! E aí, Shone, tudo bom? Bem-vindo à gravação, cara. Como é que você tá? Tá no meio da gravação, hein? Ah, lógico, né, mano? A gente já tinha ali apresentado aqui. Ô, Shone, deixa eu perguntar, mano. Tá precisando de uma cueca aí também, cara? Por quê, cara? Pô, velho. Aparentemente você furtou todos os maquinários do Ryan aí, velho. Pegou emprestado. Aham. Passei de assalto. É. Só quero ver se a porcentagem vai ser boa, né? É, o pagamento tem que render, né, meu exão? Fala tu. É. É, porque não é seu, né, cara? Tá vendo o que acontece? Pegar emprestado, Zone. Ah, zoeira, mano. Ó, galera. Pô, ah, cara, a gente fez um negócio ontem. Seguinte, velho. Botamos um gordão aqui na... Na bazuca. Não é nem um fominho, é um gordão, vou chamar ele. Porque, cara, mano, ela simplesmente saiu de 15 mil litros e foi pra 19 mil, tá? Somente com isso aqui, cara. Pensa em um fominho recheado, mano. Caramba, mano. Mas nos ajuda muito, né? Porque a situação tava feia aqui. Só essa bazuquinha aí tava, ó. Não aguentava, ela pressiona. Tava difícil. E aí, cara, você tem onde armazenar aí, cara? Alguma coisa do tipo? Eu? Não. Me ferrei, bro. Cara, o preço do... O preço do surgo tá um crime, tá, mano? Aí eu tô colhendo sojita. Nossa, a frente soja aqui, bem na paz aqui, mano. Vou botar um dinheirinho pra dentro. Ah, é em janeiro que fica. Não tem parte boa, velho. Ainda. Porque eu tô plantando canola, pelo menos canola é em novembro, velho. Se fosse antes de novembro, seria de boa. É, pois é, cara. Ah, bicho. Vou ter que comprar outra bazuca pra essa colhideira aqui, cara. Não, não dá pra bazuca, mano. Ela simplesmente não consegue entender que eu tô perto, velho. Qual a colher dele quer? A sua. Que eu comprei de você, cara. Essa porcaria, velho. Ah, mas ela... Ela dava certo, cara. Ah, então, mano. Concordo, cara. Só que eu não sei se é por causa da inclinação aqui. Mas ela tá zoando, velho. Esses dias eu tive problemas também. Aí era porque eu tava inclinada. Aí, ó. Agora foi, ó. Ih, foi o caramba. Foi? Foi. Ih, quase. Foi. Pau, velho. Abre o cano, zero ela. Vou ter que comprar uma bazuca maior, cara. Ah, foi aumentada pra bazuca, né? Foi, mas não... Ah, não sei se... Não sei se é esse problema, não, viu, cara? Não, sei lá, velho. Eu vou lá abastecer o trator aqui, que o diesel tá só o osso aqui, que eu já tô vendo que a galera vai estar nos comentários. Ah, Marília, abastecer esse trator aqui, cara. Acabou o diesel, homem. É, né? Vai abastecer. Botar um dieselzão no bicho ali, tá com 6% do tanque de diesel, bizinho. O preço só acho que tá bom ainda. Ah, 1.100 e pouquinho. Tá ruim não, tá bom. Dá pra encarar, Shone. Tá tranks. Não. Se puder tá mais, vamos acelerar o tempo. Eu acho que só vai queimar mais. Tá. Tá. É... Aqui é a turma do acelerador. Rapaziada, mano, esse cara aqui, velho... O que tá apontando? Não, eu vou falar pra vocês, cara. Vocês têm que comprar um silo cada um aí, porque você tá doido, viu? É, é a meta, é a meta. A meta é essa. É pior que eu também... Quanto que tá o método cúbico de silo, mano? 900 pila? Ai, caramba, mano. É... Na verdade, eu tenho uma alternativa, né? Aham. Aqueles outros filos que usam... Cus trincheira? Cus trincheira. Não, aqui usa esteira. Ah, o que é que ele faz? Ah, aquele é um pouco mais barato. Porque ele não tem nada de moeda, não tem construção, não tem nada. É só os filos, daí tem que usar aquela esteira... As esteiras que surgiu agora, hein, mano? Olha, eu compro. A JPEC tem as esteiras. As esteiras é... Esteira mesmo. Tá, pera. A JPEC? Esteira? Ah, sistema de esteiras, achei. Cara, tem as esteiras bem legais aqui, velho. E os filos ficam no paisagismo agora, né? Isso. Olha, cara, que agonia desse paisagismo. Os bagulho ficam aqui, mano. Pomares, gerador, estruturas. Silas. Quais que são os da AGI aqui, cara? Acho que vai falar aí embaixo. Acha aí, são os últimos lá, né? Isso. É, não tem que fazer jeito aí, os originalzinhos do jogo ali também, né? Cara, tem um silo legal aqui, 125 mil litros. Pô, 125 mil litros. Ai, tão caro. Esse aqui dá pra encarar, hein? Nossa, mas desse tamanho, só com esses dois brinquezinhos aqui? Esse aqui tá errado, é pouca coisa. É, pouquíssimo, cara, concordo, né? Então, de 500 mil litros, maior de 500 mil litros não tem dinheiro. Cara. Ô, gente, vou considerar esse aqui de 125 mil litros, viu? Esse aqui cabe quanto? 76? Só que esse é 100% com esteira, né? É. Eu não tenho nada de construção, mas eles são só com esteira. Qual que é o preço deles? 500. 500? Nossa, agora você falou minha língua aí, pô. Pera lá. 250 mil esse cara aqui. E aí, gente, o que vocês acham? 125 mil litros, hein? Silinho aí, pá. Você tem que olhar o PFA também, né? É, com certeza. Pô, a gente vai na fé, tá ligado? Por enquanto aí... É, até que só. Pô, cara, eu preciso investir em tanta coisa aqui, cara, que eu acho que eu vou colher esse meu sorgo, eu vou vender a preço de banana mesmo. Preço de banana interessa, tá ruim, mas não tá o fim dos mundos, cara. Os fins de mundo. Porque eu preciso juntar esses dois campos, né? Eu preciso, a gente comprar um trator, eu preciso fazer a junção dos dois campos. O trator vai ser mais de boa da gente comprar, tá? Porque eu tenho o meu trator pra vender e vou ter também a minha plantadeira. Ah, e pra comprar um trator é mais tranquilo, cara. Dá pra encher mais de boinas. Tem dois tratores, na verdade, que eu tô afim de comprar, tá, galera? Vou contar pra vocês, cara. Um é o 6R, o Lard, sei lá, dos quantos lá, que é o grandão. E o outro que eu estou cogitando também comprar, que é bem interessante, é o Case Optimal. É o Optimal, né, Oxane? Você que é o Zé das informações aí? Eu não sei qual tá falando. Ah, o Casezinho, cara. Tipo, aquele que tem, acho que 270, 300 cavalos, né? Deixa eu ver. É, eu acho que é o... Tá onde? O grande ou o pequeno? O médio. Então, cara, tem um que tá lá na categoria grande. E tem um em médio. E tem um em médio. Só que eu já pegaria o que tá lá no médio, mano. É. Ele é chic, ó. É um trator que eu tava olhando pra pintar também no lugar desse que eu comprei. Então, ele é chic, pô. 270 CV pra puxar nessa plantadeira que eu comprei, é top, mano. É da hora, velho. Deixa eu mostrar pros senhores aqui, velho. Deixa, deixa eu me achar aqui. Eu não mostrei meu investimento pra você. Eu tô enrolando vocês até agora, Pesá. Calma lá. Eu... Esse aí é um dos que eu achei que dava até pra mudar de categoria aí, mano. É, tem um que tá no médio e tem outro que tá no grande. É o mesmo trator, cara. É a mesma potência. Deixa que 10 cavalos aqui. Mas, enfim, tudo bem. O que eu comprei, Pesada, foi esta criança aqui, ó. Sim, nós temos uma plantadeira nova. Comprei ela do Junão, paguei 200 mil nessa plantadeira, cara. Já está paga. Só que, pô, tá na promoção. Aí, Tacatinha tá meio zoada, tá vendo? Precisa dar um talento nela, cara. É uma plantadeira que já foi usada, tá, Pesada? Temos que levantá-la, ó. Se a gente... Nossa, a condição da pintura tá zerada, velho. Pô, Jornal, caramba. Eu não tenho dinheiro o suficiente. Mas a gente pinta. Dois pila, ó. Suave. A gente pinta, deixa ela abalar a reforma ali e vai ficar chique no último, tá, mano? E agora a gente fez comprar um trator pra puxá-la, tá? É... A especificação dela, sendo bem sincero, é muito pouca, tá? Ela perde pouquíssima potência, cara. Mas eu não vou colocar 180 CVs aqui pra puxar essa plantadeira nem ferrando, mano. Pô, eu quero pegar um com pelo menos uns 300 ali e tal. E uma plantadeira de 12 metros aí, é bem legal. Queria muito comprar uma Estrela 32, muito mesmo. Só que, cara, o preço da Estrela 32, cara, não é nem um problema. O problema é o trator pra puxar ela, velho. Um trator pra puxar aquela plantadeira lá vai custar meio milhão, mano. Fácil. E aí é duro. E o case, a gente gasta uns 270, 300 mil, tá ligado? Já é melhor. Acho que você tá na mesma situação aqui, né, Xan? Não, eu comprei um trator. Caramba. Será que você quer ver, velho? Pera aí. A vida do rico é outro nível, né, pesado? Calma lá, mano. Cadê? Vamos de Maria e Fifi, velho. Bom, os maquinários tudo largados, é o Júnior, com toda certeza. Aham. Ah, o meu trator tá lá no outro lado. Tá lá no outro lado. Ah, é. O Shone virou vizinho nosso, cara. Pô, mano. Forgado, pacas, aqui. Chegou aqui em cima, ó. Pensa num cara safado. Mano, assim, me afastei de todo mundo lá no cantinho do mapa. Lá na... Na ribanceira. Aí vem o cara chegando, chegante aqui. Com o caminhão do Ryan. Uma colherdeira do Ransom. O que mais que tem aqui? Cadê? Cadê o trator dele? Fala lá, ó. O que é? Esse Pindou a Banova. Ó, é um Valtrão Black Series? É. Ó. Chique também, hein? É um Valtrão. É da hora, mano. Cara, é pior que um Valtrão, assim, parece que essa plantadeira aqui fica massa, hein, mano? Um pretão. Da hora, velho. Tá dando, tipo, conta de plantar de boca essa plantadeira, Xander? Tá. Beleza. Então, se ele tá dando, a gente também vai dar, cara. Vai dar, vai dar tranquilo. A gente tá trocando esses sete metros aqui por uma de doze, tá, gente? Então é um avanço considerável, cara. Tão falando pra eu trocar um pulverizador, mas eu não tô, galera. Eu gosto do Advance 3000, cara. Eu gosto muito do conjuntinho dele com o Jundidzinho, mano. Que mal, eu gosto mesmo, cara. Gosto muito mesmo, velho. Isso aí, na verdade, é uma coisa que eu quero dar uma olhada, cara. Se não conseguir instalar esse... Fazer uma gambiarra pra instalar esse sistema de bico ali. Pô, vou ser bem sincero. Se der certo é nóis, hein, Xander? É nóis demais, cara. Ah, eu digo pela questão de que eu também queria pegar um ali que não tem. Entendeu? De toda forma, se o senhor conseguir, é nóis que voa, né? É um bruxão, hein, mano. Beleza. Eu tô... Tô dentro, cara. Tenta fazer as buenas pra nós. Aí eu vou ficar com ele, tá? Vou ficar com ele, o Jundidzinho. Pô, conjuntinho da hora já, velho. Acho que não vai ser necessário efetuar lá troika. Fico bem contente com ele, cara. E eu também tenho que ver depois com as 59, tá, pesado? Primeiro eu vou estruturar minha fazenda, tipo, num porte grande. Aí depois, se der certo com as colhedeiras, a gente... A gente para e faz um teste, cara. Pô, na real, Shone, eu podia até ver depois... É, quando eu fizer o campo inteiro, a gente vai fazer o seguinte. Nós podemos ver com o banco, né? Sobra? Colocar duas 59, ou três aqui, hein? Uma frota de 59. Dá. A gente vê com o banco. Cuidado, né? Pra ver o que rola aqui. Ia ficar da hora. Tem uma 59 do banco aí, já, né? Eu já vendi, já. Era só pra fazer Thumb, só. Eu já imaginei que fosse algo daqui. Ó, às vezes eu esqueço, tá ligado? Rapaziada, eu tenho um sério problema. Eu esqueci de fazer as Thumb dos vídeos, cara. Então a gente grava e daqui a pouco... Opa, a Thumb... Aí a gente tem que abrir o FS de novo, ortar aqui... Meta a Ficha, né? Então... O vídeo fica sem Thumb, né, cara? Aí eles... Aí não dá, né, cara? Quando eu fiz o paisagismo do Yuri, eu fiz um baita de um calumbo aqui no meu pão. Parabéns, senhor. Parabéns, mano. Mas enfim, ó. Oi? Faz ele, mano. Ah, passa o pessoalizar aí. Faz a boa aí. Dê seus pulos aí, senhorizão. Vai que dá certo, mano. Vai ter bronca. Mas ó, pesada. Seguinte. A gente vai encerrando este episódio por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal pra você não perder os vídeos, cara. Ativa o sininho de notificações. Extremamente importante. Ativa aí, velho. E tamo junto. É nóis. Até amanhã. Valeu. Fui.